O dia nem bem amanhece O relógio a pouco me avisou que é hora de partir Deixo o gosto adormecido da mulher amada E deixo o valor no bilhete antes de sair Enquanto o motor aquece eu arrumo a bagagem Mas sempre com muito cuidado pra não me acordar Que Deus ilumine meus passos por essas viagens E me proteja dos perigos por onde eu andar Caminhão na estrada, coração na cama Ela está dormindo, eu já vou seguindo O dever me chama Caminhão na estrada, coração na cama Quando ela desperta, a saudade aperta A paixão reclama O caminhão vai deslizando Nas curvas da estrada Deixando rastros de saudade no retrovisor De vez em quando dou um tempo e faço uma parada E pelo telefone eu ouço a voz do meu amor A solidão jamais assusta quando a gente ama E mesmo assim E mesmo assim eu vou contando as horas pra chegar E com o caminhão na estrada E com o caminhão na estrada, coração na cama Eu vou levando a minha vida sempre a viajar Caminhão na estrada, coração na cama Ela está dormindo, eu já vou seguindo O dever me chama Caminhão na estrada, coração na cama Quando ela desperta, a saudade aperta A paixão reclama Caminhão na estrada 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 Criado